Olá, pessoal! Eu sou a Bruna, espero que esteja tudo bem por aí. Nesse vídeo de hoje, eu conto pra vocês as minhas impressões olfativas e a minha experiência como um todo usando os novos Body Splash de Kiss New York. Antes desses, a marca já havia lançado quatro fragrâncias. Dessas quatro, só me restaram duas, que são essas aqui, tá? Eu tenho a resenha completinha dos quatro anteriores, que eu vou deixar fixada aqui no primeiro comentário pra quem ainda não viu e tem interesse em conhecer, tá? Tô deixando fixado aqui também no primeiro comentário o link lá da loja na Shopee onde eu comprei esses quatro Body Splash. Você vai comprar no final das contas onde você quiser, mas eu sempre deixo o link aqui pra facilitar para aqueles que têm interesse em comprar onde eu comprei, tá bem? Você pode comprar diretamente no site da própria Kiss New York, mas como lá na Shopee o frete estava grátis, então eu preferi comprar pela Shopee, tá? Antes de falar sobre cada um deles, eu preciso esclarecer alguns pontos. Nossa, Bruna, que chata, você se explica demais. Olha só, esse é o meu modo de criar conteúdo, eu sinto muito que te incomode, mas eu me sinto confortável trabalhando dessa maneira, tá? Então vamos lá. Aqui eu falo somente das minhas impressões olfativas e da minha experiência. Isso não é uma verdade absoluta, isso pode variar de pessoa pra pessoa, tá? Na maioria dos casos, existe meio que um padrão, sabe? Não porque nós estamos padronizando, é porque é uma média ali do que as pessoas sentem. Mas acontecem exceções, tem pessoas que têm uma experiência completamente diferente, uma impressão completamente diferente, tá? Então por isso, eu peço a ajuda de vocês que já testaram esses Body Splashes pra contar aqui nos comentários quais que foram as impressões de vocês, quais que foram seus favoritos, se eles te lembraram algum outro, tá? Porque isso tá ajudando as outras pessoas, tá bem? Eu sou só uma pessoa, sou bem limitada, não conheço a maior parte dos perfumes, sempre as pessoas querem saber se foi inspirado em algum importado ou não. Eu, infelizmente, não tenho tanto acesso a perfumes importados, então eu fico ali, limitada aos poucos perfumes que eu conheço, tá bem? Outra coisa muito importante a ser pontuada é que são Body Splashes. Bruno, o que que é Body Splash? Body Splash são perfumes com uma concentração de essências bem baixinha. Falando de maneira mais simples ainda, são perfumes com a fragrância, com o cheiro mais fraquinho, tá? Quando acontece de a gente comprar um Body Splash, ele fixar bastante e projetar bastante, isso é muito animador, não é verdade? Porque o custo-benefício do perfume aumenta bastante, né? Então a gente paga bem pouquinho e tem um benefício muito maior. Mas não esperem por isso. Isso é exceção da exceção da exceção, tá? Então se você for comprar esses Body Splashes sem testar na sua pele antes, não espere que eles vão fixar muito tempo na sua pele, tá? Esperem no máximo 3 horas de fixação porque é a média de Body Splashes, tá? Agora sim, vamos começar. Sobre todos eles, a marca diz que tem uma fórmula vegana, que são livres de parabenos e tem vitamina E, que hidrata e previne o envelhecimento precoce da pele. E diz que não são testados em animais. Sem segredos, sem mistérios, já começo pelo meu favorito, que é o Seduction Gold. Eu tenho essa impressão de que esse daqui vai ser o que as pessoas mais vão amar. Não porque eu sei, né? Não porque eu sou a dona da verdade absoluta, mas porque é observando, sabe? O estilo de fragrâncias que mais agradam as pessoas aqui no Brasil. Vamos ao que a Kiss New York diz. Ela fala assim, Em uma fragrância frutal, floral, Seduction Gold, traz a combinação inusitada do damasco e da mandarina com a delicadeza do jasmin e o calor do âmbar. É para aqueles que ousam viver amores magnéticos e sedutores. Gente, aqui não tá a pirâmide olfativa completa, tá? Diz que pertence à família olfativa frutal, floral. Na saída tem maçã, mandarina e pera. No corpo tem damasco, jasmin e alcaçuz. No fundo tem musk branco, baunilha, âmbar e madeiras aveludadas. Já começo falando que eu não senti absolutamente nada. Sabe o que é nada de madeira, gente? Nada, nada, nada. Nem essas madeiras aveludadas, que elas são mais fáceis, né? Para quem não gosta de madeiras, essas aqui são mais tranquilas. E eu não senti nada, nem na minha pele, nem na minha roupa. Esse é um perfume predominantemente frutal. Eu não senti absolutamente nada de floral. Apesar de dizer, né, que ele pertence à família frutal, floral. E aqui a única flor que eu vejo é a flor de jasmin. E eu não sinto absolutamente nada dessa flor, pessoal. Eu tenho o meu olfato muito sensível ao jasmin. E aqui eu não senti absolutamente nada. Para mim é um perfume tipicamente gourmand. Porque ele só me lembra cheiro de coisas comestíveis, tá? Olha só. Para mim ele é um perfume doce. Cremoso. Mas não é aquela cremosidade exagerada. É uma cremosidade que traz conforto a essa fragrância, sabe? E essa cremosidade aqui, para mim, ela é trazida pela baunilha. Então, resumindo para vocês de uma maneira bem simplória. Para mim é como se fosse uma torta de maçã. Com a doçura na medida certa. Porque está ali equilibrada pela cremosidade da baunilha, sabe? Gente, é muito deliciosa. E esse âmbar que traz uma doçura mais quente. Me traz mesmo essa sensação, sabe? Da torta de maçã. Eu acho incrível. Porque a maçã, ela não tem um cheiro muito forte, né? Muito pelo contrário. Já o damasco, para mim, é o meu olfato. Ele tende a tomar conta do perfume, né? Ele tende a se sobressair nas outras notas, né? Nas outras frutas. E aqui não. Eu sinto um toque desse damasco. Mas ele está muito discreto. Sem deixar de tomar o lugar da protagonista. Que para mim é a maçã. Mas, lembrando, não é uma maçã artificial. Mas também não é ela in natura. É a maçã assada, né? Ali de uma tortinha. Eu sinto ela dessa maneira, tá? A mandarina, eu sinto aquele toque dela só na saída. Como já é o esperado, né? Trazendo aquela saída mais refrescante. Mais vibrante. Mais alegre. A pera, gente, eu não consegui sentir, tá? Porque a pera, ela também é aquela frutalidade mais suculenta. E aqui eu senti mais a cremosidade. Mas que branco também não sinto nada. Gente, que fragrância mais deliciosa. Bruna, em qual perfume importado que Seduction Gold foi inspirado? Gente, eu não sei. Se ele foi inspirado em algum importado, eu realmente não conheço. O meu conhecimento de perfumes importados é bem limitado. Então, quanto a isso, eu não posso falar para vocês. Mas, querendo ou não, a gente procura naquilo que a gente já conhece, né? Então, do que eu já conheço, inclusive tenho aqui na minha coleção, não é igual. Vocês estão me entendendo? Não é igual. Mas é uma referência olfativa. É o estilo, sabe? É a proposta. Então, se você gosta do instante tradicional aqui, ó, de Eudora, com certeza você vai gostar do Seduction Gold. Gente, é muito, muito, muito deliciosa essas duas fragrâncias. São iguais? Não. Não, não, não. Por que eu estou batendo tanto na tecla? Porque as pessoas, elas só escutam aquilo que elas querem escutar. Então, aqui é só uma referência olfativa, tá? Se você gosta do instante baunilha de Eudora, a chance de você amar o Seduction Gold é muito grande, tá? Vamos agora para o meu segundo favorito, que é o Rosé Glamour. Eu confesso para vocês, quando eu vi o nome Rosé, já me veio automaticamente na cabeça o 212 VIP Rosé. Mas não, gente, ainda bem que não é inspirado naquele. Não porque eu não gosto, mas porque a gente precisa de novidade, né, gente? Estão se repetindo tanto. Não que esse daqui seja, nossa, que fragrância inovadora, que fragrância diferentona, não. Mas ele é ele. Resumindo para vocês, antes de começar a falar especificamente, eu já resumo para vocês, dizendo que para mim, Rosé Glamour é como se fosse um Pessegura que deu certo. Eu sei que o Pessegura, lá da linha, acontece bem o Boticário, tá? Eu sei que é um perfume que muitas pessoas amam. Para mim, não deu certo de jeito nenhum, tá? Então, eu resumo dizendo que foi um Pessegura que deu certo. Vamos ao que a Kiss New York fala em relação a ele. Diz que Rosé Glamour celebra aquele amor leve, mas extremamente envolvente. Uma fragrância frutal, adocicada, deliciosa e divertida, com notas de cassis, pêssego e abacaxi. Envoltas pelo dulçor do caramelo e da baunilha. Pertence à família olfativa frutal adocicado. Na saída tem cassis, maracujá e abacaxi. No corpo tem caramelo, pêssego e ameixa. No fundo tem musk, framboesa e baunilha. Gente, essa fragrância é muito deliciosa. É um frutal, refrescante, azedinho, mas também docinho. Não é aquele doce que passa do ponto, nem é aquele azedinho que passa do ponto, tá? É aquele azedinho gostoso o suficiente para dar aquela... Ativar as nossas papilas gostativas, sabe? Quando a gente sente um cheiro mais azedinho. Ai, gente, que maravilhoso esse daqui. As notas que eu mais sinto no Rosé Glamour são nessa ordem. Pêssego, maracujá e abacaxi. Sinto um leve toque da framboesa. Não sinto nada de ameixa nem de baunilha. E sinto aquele fundo, amiscarado. Aquele toque do musk, que traz algo mais limpo, sabe? Para a fragrância. É bem docinho, como eu falei para vocês. Mas principalmente ali na primeira hora. Na saída, gente, o abacaxi é muito, muito, muito presente. Só que rapidamente ele dá uma baixada e o maracujá vem com tudo. Já sai nesse mix, tá? Pêssego, maracujá e abacaxi. Só que o abacaxi sai mais proeminente. Aí ele dá uma baixadinha e é o momento do maracujá brilhar com um toque de pêssego. Aí conforme ele vai evoluindo, esse maracujá ele vai dando uma quietada, vai dando uma acalmada. E o pêssego vai tomando o protagonismo dessa fragrância, gente. É muito delicioso. Mas assim, fica por um bom tempo com o cheiro do maracujá e do pêssego. Esse azedinho vem principalmente ali do maracujá, gente, que é uma delícia. E aí ele vai evoluindo mais. E fica mais aquele leve do sor com o cheirinho do pêssego e o toque do almisca. Gente, é muito delicioso. Muito, 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 muito. Para dias quentes, esse perfume aqui, ó, é muito incrível. Bruna, em qual perfume importado o Rosé Glamour foi inspirado? Nenhum que eu conheça, porque eu conheço poucos, como eu já falei para vocês. Mas certamente deve ter sido em alguns ali da casa Victoria's Secret. É naquele estilo, tá? Se não foi inspirado em algum daqueles, é naqueles estilos. Mas da referência que eu conheço é o pêssegura. Só que o pêssegura eu não gostei, não deu certo para mim, tá? E esse daqui, como eu falei lá no início, é como se fosse um pêssegura que deu certo, sabe? O pêssego que eu sinto lá no pêssegura é mais artificial. E esse daqui é mais in natura, tá? Lembrando que é o meu olfato. Então, não é que ele seja parecido com o pêssegura, mas é uma referência. E esse daqui eu gostei e o outro não. O próximo é o Pink Romance, que foi o meu terceiro favorito. A Kiss New York diz assim, Pink Romance te convida a viver amores mais doces e românticos. Uma fragrância frutal gourmand que traz o contraste vibrante das frutas vermelhas com o grapefruit. É envolvido pelo sândalo e deliciosas notas doces. Uma fragrância surpreendente e feminina. Pertence à família olfativa frutal gourmand. Na saída tem grapefruit e frutas vermelhas. No corpo tem cassis, jasmin e sândalo. No fundo tem notas doces, framboesa e musky. Sinceramente, pessoal, essas frutas vermelhas eu não sinto elas aqui, sabe? Pra mim é como se fosse um frutal amarelo. Principalmente um frutal amarelo. De frutas consideradas frutas vermelhas que eu sinto aqui é a framboesa. Mas ainda assim, não é tanto, sabe? Esse cheiro da framboesa. Eu sinto um cheiro que é mais cítrico. Pra mim o que mais domina realmente nesse perfume é o grapefruit. Que lembra as frutinhas cítricas, né? Lembra tangerina, lembra laranja. É como se fosse uma mistura dessas frutas com a framboesa, sabe? A framboesa dando uma leve acalmada nesse super cítrico. Mas, gente... Ai, que delícia, gente. Que delícia. Maravilhoso, maravilhoso. As notas doces eu sinto aqui. Mas não como se fosse notas doces como tá descrito, né? Que são aquelas várias balinhas juntas. Não, eu sinto notas doces aqui. Mas como se fosse a doçura das próprias frutas, sabe? É um perfume muito suculento. Diz que é um frutal gourmand. Eu realmente sinto também essa questão, né? Acho que é um perfume bem frutal, gourmand. Mas não no sentido de uma sobremesa. Sobremesa em si. Mas como se fosse um suco. É cheiro de suco, sabe? De várias frutas misturadas. Mas principalmente ele é o destaque pra frutas amarelas. Como tangerina, a própria grapefruit, né? Querendo ou não, os cítricos em geral, eles tem um cheiro que remetem uns aos outros, né? Mas bem docinho, gente. Com aquele... O equilíbrio perfeito entre o doce e o azedinho, sabe? Dessas frutas. Muito maravilhoso. Na evolução, o dulçor vai diminuindo um pouco. Mas não fica zero açúcar, tá? Só diminui um pouco e equilibra ali com as notas de musk. Traz uma pegada mais limpa pra esse perfume, tá? Gente, maravilhoso demais. Muito, 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 muito simples. Não tem nada de sofisticado, não tem nada de sensual, de mulherão. Nada disso. É um perfume muito jovial. Eu acredito que vai agradar também a maior parte das pessoas. Tanto pessoas mais jovens, quanto pessoas mais velhas, adolescentes. Dependendo, gente, até criança vai gostar desse perfume. Muito, muito, muito fácil de agradar, viu? Bruna, em qual importado que ele foi inspirado? A mesma coisa também não sei. Creio que foi em algum dos bombshells lá de Victoria's Secrets. Por aí, tá, pessoal? Do que eu tenho aqui na minha coleção, do que eu conheço, não é igual. Prestem bem atenção. Não é igual. Mas, se você gostou do Gostosa, de Yasmin Brunet, a chance de você gostar do Pink Romance é bem grande. Lembrando, não é igual. Eles têm a mesma proposta, né? De perfumes doces, perfumes refrescantes, perfumes com cheirinho de suco. Mas não é igual, tá? Lembra, mas não é igual. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar aqui é sobre jasmin e sândalo. Também não sinto nada de jasmin, como eu já falei. Meu olfato é muito sensível a jasmin. Eu não sinto nada de jasmin aqui. Sândalo também, não. Apesar de que é uma madeira, assim, mais delicada, né? Mais aconchegante. Eu também não sinto aqui nem na minha pele, nem na minha roupa. É realmente esse cheiro das frutas cítricas. A mistura, na verdade, do grapefruit com a framboesa. Cassis, meu olfato também é bem sensível. Eu preciso me esforçar muito pra sentir alguma coisa de cassis. Agora eu não sei se de fato eu estou sentindo isso. É porque o meu cérebro quer sentir essa nota, entendeu? Então eu prefiro dizer que eu sinto uma mistura do grapefruit com a framboesa e com o toque do musk. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Ele fixou por cerca de umas 4 horas e meia e projetou entre 20 a 30 minutos. E agora vamos para o último, mas não menos importante. Ele tá aqui no último lugar, não porque eu não tenha gostado dele. Desses 4 aqui foi o que eu menos gostei, mas eu gostei bastante, gente. Eu acho que ele não combina em absolutamente nada. Essa cor que foi trabalhada nele, né? Tipo um roxo mesmo, bem escurão. Tipo jabuticaba. Pra mim é cor de jabuticaba, tá? Com esse degradê aqui até chegar no mais escuro quase preto. E o nome, gente, Dark, que é coisa escura. Não, gente, não combina nada, 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 nada. Se eu fosse dizer pra vocês uma cor que super combina com esta fragrância aqui, seria um rosa bebê. Porque é uma fragrância muito delicada. E este aqui sim, eu sei em qual importado que ele foi inspirado. Antes de eu sentir a fragrância dele, só observando a pirâmide olfativa, principalmente por conta da nota de chá, de orquídea e de vanila. Eu já saberia em qual perfume importado que ele foi inspirado. E o cheiro, gente, realmente remete bastante a quem? A qual? A este bonitinho aqui que está aparecendo, que é o Flower Bomb de Victor & Rolf, que é um perfume extremamente caro. Ai, gente, meu sonho é ter um perfume desse daí. Então, eu já tenho alguns inspirados aqui. Eu tenho três perfumes inspirados do Flower Bomb. Estou super satisfeita com eles. E este aqui foi o que menos durou na minha pele. Ele durou por cerca de umas três horas, três horas e meia, por aí, sabe, pessoal? Ele é um cheiro muito delicado, muito gostoso. Não vou dizer que é idêntico ao importado. A propósito, eu não conheço o importado, mas tenho esses outros inspirados aqui, que um é bem parecido com o outro, tá? E este aqui é o mais delicado de todos. O próprio importado dizem que não fixa tanto. Os que eu tenho aqui não fixam tanto. Porque, gente, são as notas, né? A maneira como as notas são trabalhadas. Vamos ao que a Kiss New Yorker fala sobre ele. Diz assim. Inspirada no amor intenso e hipnotizante, Dark Kiss combina a misteriosa orquídea com notas de bergamota e patchouli, envoltas pela cremosidade do sândalo. Uma fragrância floral, amadeirada, exótica e única. Gente, não sinto absolutamente nada, nada, nada de patchouli, nada de amadeirado e também nada de exótico. Acho, inclusive, uma fragrância bem delicada. Essa daqui, desde uma adolescente mais delicadinha até uma mulher adulta, mais velha, com certeza vai amar essa fragrância. Mas se você é daquela turma de, ai, fixa muito, projeta muito, nem chega perto desse daqui, tá? Porque a chance de dar errado pra você é muito grande. Não que os outros super fixem, super projetem, não é isso. Mas esse daqui é o que teve a fragrância mais delicada, mais discreta pra mim, sabe? Isso pra mim não foi defeito nenhum. Gostei muito, muito, muito. Mas como é um cheiro que eu já tenho outros aqui, por isso que ele ficou em último lugar, tá, pessoal? Não porque eu não gostei. Que delícia! Sobre a família olfativa, ele pertence a floral amadeirado. Também não considero isso. Pra mim é, sei lá, baunilha, né? Oriental baunilha, enfim. Na saída ele tem bergamota e chá. No corpo ele tem jasmin, orquídea e madeira. No fundo ele tem patchouli, musk, vanila e sândalo. Gente, já ia esquecendo. Olha só, ele tem essa tampa aqui que eu tirei. Tem essa outra que já é bem esse padrão, não me incomoda. E você pode escolher, né? Se você não quiser aquela tampa maior, fica só com essa. Ou se você não quiser essa tampinha aqui, ó, descarta ela e usa só essa maior. Tá tudo certo, tá? Deixa eu borrifar aqui. O borrifador de todos eles é igual, tá? Olha só. Esses borrifadores são muito bons. São borrifadores simples, mas são muito, muito bons. Todos eles têm uma saída mais alcoólica, mas passa bem rápido. Gente, o cheiro já veio aqui. Que delícia! Quem conhece o Flower Bomb ou os inspirados dele, na hora já reconhece. Porque é muito, muito, muito parecido, tá? Que delícia! Que delicadeza! É um perfume princesa, é um perfume romântico. É um perfume delicado também, elegante, tá? E o que eu mais sinto aqui é a presença das notas de orquídea, de chá e de baunilha. Ai, gente, que delícia! Que delícia lá na evolução, mais pra frente, eu sinto mais essa pegada, sabe? Do musk, almíscara, essas coisas. Mas eu também não sinto nada de sândalo, não sinto nada de patchouli, não sinto nada de jasmin. Agora, observando, eu acho que todos eles têm jasmin. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha colinha. Com exceção do Rosé Glamour, todos os outros têm o jasmin lá nas notas de coração. E eu não senti o jasmin em nenhum deles, pessoal, nenhum. Enfim, esse daqui é isso. É o cheiro que lembra muito, muito mesmo os inspirados no Flower Bomb que eu tenho aqui. Ele durou, como eu já falei pra vocês, por volta de umas três horas na minha pele. Projeção dele por volta de uns vinte minutinhos. Mas tem uma coisa, pessoal, são perfumes novos. Eles chegaram recentemente na coleção. Então, depois que a gente começa a usar, a tendência é que eles macerem, que eles fiquem um pouco mais, que as notas fiquem um pouco mais encorpadas, tá? Então, eu creio que daqui a mais um tempo, eles terão uma performance melhor. Mas pra mim, do jeito que estão, não tem problema nenhum, não tem defeito nenhum. Estão dentro do esperado para body splashes. Essa daqui foi a minha resenha. Eu sempre tento ser o mais rápida possível, mas eu não consigo. Sou uma pessoa muito detalhista e ainda assim, às vezes, eu fico frustrada porque eu esqueci de falar alguma coisa. Se ainda te restou alguma dúvida do que eu não falei aqui no vídeo, me perguntem aqui nos comentários, tá? Enfim, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Muito obrigada a todos que permaneceram até esse momento. Eu desejo uma semana extremamente abençoada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí O que é isso?